Então vamos lá meu querido amigo e minha amiga, hoje eu trago para você mais uma dica incrível, dica de utilidade para você economizar na tua casa e não precisar mais gastar dinheiro. Para essa dica que eu vou te passar agora que é o seguinte, você está sofrendo com mosca em casa, cozinha, qualquer espaço, quarto, não deixa você ter paz, faz uma comidinha que ela já aparece. Hoje eu quero te ensinar a fazer o mata-mosca mais incrível, vou já te mostrar o resultado aqui do lado, desse produto que eu vou te passar agora, de uma forma bem simples e prática, utilizando o que a gente tem em casa mesmo, que é o seguinte, vamos lá. A gente vai estar utilizando mais ou menos em torno de 180 ml de água, essa água normal mesmo, natural da torneira você pega, a gente vai estar utilizando açúcar, açúcar mesmo, que você utiliza comum aí na sua cozinha. E a nossa arma secreta está aqui também, a gente vai estar utilizando fermento em pó, esse tradicional mesmo, tá bom? Quantidade que a gente vai estar utilizando. Em 180 ml de água, a gente vai colocar 4 colheres de açúcar, vamos adoçar bem isso daqui para a gente chamar bem a atenção da mosca, tá? 2, 3 e 4. Mexe muito bem isso daqui para dissolver bem, ficar bem docinho, tá? Para a gente conseguir chamar a atenção mesmo da mosca para vir beber esse líquido aqui. Já para você que está chegando agora aqui a primeira vez, esmaga nesse like, se inscreva no canal, venha fazer parte da nossa família, que todo dia você aprende dicas incríveis que vão somar para a tua saúde, principalmente para a tua horta e dicas de utilidade também, tá bom? Depois de mexido isso daqui muito bem, a gente vai complementar agora, para a gente potencializar nossa receitinha de hoje, para a gente ajudar a acabar com essas mosquinhas aí, é o seguinte, depois de mexido, pega o fermento em pó, e a gente vai colocar uma colher de fermento em pó bem cheio, tá? Não tem a pena não, tá bom? Coloca aqui porque isso daqui é a nossa arma secreta para conseguir acabar com as mosquinhas danadas, tá? Coloca aqui, mexe muito bem, vai ficar mais branquinho e a nossa receitinha de hoje já está quase completa, tá? Ainda falta mais um ingredientezinho aqui, mais um toque final para a gente conseguir acabar com essas mosquinhas aí que só vem perturbar a mente, principalmente quando a gente está comendo peixe, gente, tá? Você que é do Amazonas ou para você que ama peixe, sabe que mosca é danada, né? Danada mesmo. Pronto, vai ficar esse caldo aqui, ó, bem branquinho mesmo, vai ficar uma nata bem branca, né? Bem grossa. Então aí você continua mexendo bastante para a gente conseguir envolver bem aí o açúcar, tá? Isso daqui, gente, está uma gostosura, tá bom? Só que aí por conta do fermento também vai combater as moscas. Pronto, já está prontinho, tá? O que a gente vai fazer agora? Depois de feito isso daqui, você vai colocar lá na tua cozinha, em qualquer ambiente, tá? Pode fazer dois ou três a mais. Coloca lá na tua cozinha, no ambiente que você sabe que tem mosca. O que vai fazer? A mosca vai pousar aqui. Lembrando de sempre deixar um pouquinho assim, ó, para ela conseguir pousar e beber. Na hora que ela vai beber, ela vai começar a beber bastante, só que ela vai cair e aí ela começa a morrer. Olha só isso daqui, ó, dá um look no nosso resultado que a gente já fez. E olha só isso aqui, gente, o tanto de mosca, só para você ter a ideia. Olha aqui, ó, tudo já morta. Tá? Então é um produto magnífico, incrível, tá? Você mexe bastante. Aqui eu mexi, só que ainda ficou um pouquinho lá no fundo, tá? Mas aí você mexe bastante para ficar assim, ó, tá? Bem mexido mesmo. E aí você consegue ter esse resultado maravilhoso. Que são as moscas que só vêm perturbar a mente, contaminar, passar aqueles ovinhos de mosca. Aqui a gente chama de tapuru. Ele infectar aí a tua alimentação, tá? Porque a gente sabe que mosca é terrível, uma praga terrível. Então você consegue acabar, fazer sumir de uma forma magnífica. Qualquer mosca que você tiver aí na tua casa. Utilizando essa dica aqui, que você acabou de aprender. Então corre lá para fazer. Depois volta aqui para comentar, me diz aí o teu resultado. Já aproveita para você que chegou até aqui no finalzinho. Esmaga nesse like. Compartilha com o máximo de pessoas. Corre para fazer. E esse daqui eu já vou deixar de hoje para amanhã. Para já conseguir combater e pegar essas outras mosquinhas que ficaram. Tá bom? Esmaga nesse like para você que chegou até aqui no finalzinho. Compartilha com o máximo de pessoas. Para você que é novo, caiu de paraquedas. Se inscreva no canal. Esmaga nesse like. E faça parte do nosso WhatsApp que está passando bem aí. O DDD. Tá bom? 619-828-794-16. E até a próxima. E um grande abraço.